Olá pessoal mais um vídeo do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai falar sobre um erro no Instagram né o Instagram está em inglês né então está bugado então está acontecendo em várias contas aí então pessoal o que está acontecendo aqui então muita gente aqui está entrando assim no seu Instagram está aqui ocorreu um erro né aqui vem a mensagem estamos tendo esse problema para configurar o Instagram em português então significa que tá tendo aí um problema no Instagram atualização né e ele não tô conseguindo mudar para o português então mesmo se você entrar na sua conta aí no seu Instagram né quando você entra vai estar aqui em inglês se você vai clicar aqui vai tentar aqui mudar o set na conta e não vai conseguir né alterar para o português pessoal por causa né desse dessa atualização que eles estão mexendo ainda que não configurou mais com certeza em breve pessoal já está voltando essa atualização e a maioria do Instagram que tá assim ocorrendo o erro é na versão beta então ou você é opção de aguardar né essa opção voltar logo já estão arrumando atualmente hoje hoje amanhã já deve tá voltando nessa atualização ou se não você sai da versão beta que a maioria da versão beta aí do Instagram então tá tudo em inglês então é só tem um pouquinho de paciência pessoal que logo eles vão arrumar isso não tem nada de problema com seu Instagram então esse vídeo mais informativo se curtir o pessoal deixa aqui o seu like inscreva-se no canal e até o próximo vídeo valeu